Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Um dos temas mais discutidos nas últimas semanas, que ganhou espaço na imprensa, foi a reforma tributária. E quais serão seus impactos na vida do brasileiro? O segmento do agronegócio vem trabalhando pesado para que a reforma não impacte na produção agrícola, pois caso isso aconteça, irá ter reflexos diretos nos custos dos alimentos e, consequentemente, na cesta básica paga pelo brasileiro. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, avalia que o agronegócio foi atendido na maioria dos pontos referentes à proposta de reforma tributária, mas ainda há alguns detalhes a serem ajustados. Segundo a senadora, um dos pontos mais críticos, não só para a agricultura, mas também para todos os produtos, é o artigo 20 da proposta de emenda constitucional, chamada PEC, que muda o sistema de impostos no Brasil e permite aos estados e municípios criarem um tributo sobre produtos primários ou semi-elaborados. Conforme Tereza Cristina, abre aspas, o trabalho pesado ficou para o Senado, fecha aspas, e que parlamentares trabalham para apresentar emendas ao texto aprovado na Câmara. A previsão é que essa matéria deverá ser votada em outubro no Senado, e até lá será importante mais discussões para que o consumidor não pague essa conta. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.